Bom dia pessoal, todo mundo aí do Rio de Janeiro de Madrugada, todo mundo nós ouvimos. Acordar cedo desse jeito é muito difícil pra mim também. Vamos, vamos prosseguir. Mudou ainda. Vamos prosseguir dentro daquilo que a gente veio falando, desafio da gente discernir então essa formação de caráter de Deus em nós. A conclusão que a gente vai chegando, que eu havia citado, é que como a palavra caráter não vai ser encontrada na escritura, a gente vai trabalhar mais com a ideia da natureza, da índole, de como coisas que se perderam por conta da consequência da queda, vão ser restauradas em nós, vão ser despertadas em nós. Nós fomos chamados por Deus pra vivermos os caminhos que Cristo trilhou, os caminhos que Cristo deixou pra nós. essa é a verdadeira vida, essa é a verdadeira vocação, não somos chamados simplesmente pra que a gente se torne simpatizante de Jesus, pra que a gente seja simpatizante de uma moral cristã, mas muito mais do que isso. pra que Deus seja exaltado na nossa maneira de viver, e como a Mariana falou ontem aqui também, pra que Ele possa ser visto em cada um de nós. Essa é a proposta do Evangelho das pessoas, essa é a proposta de transformação do Evangelho na nossa vida, e menos do que isso, a gente diz que não é Evangelho, menos do que isso, é algo que está muito aquém da dimensão da obra que Deus quer trabalhar na nossa vida. E, irmãos, a Escritura está mostrando pra nós diversas ocasiões em que pessoas confundiram isso, em que pessoas acharam que podiam obter o favor de Deus, que podiam obter a aprovação de Deus, sem um comprometimento com essa transformação de natureza. Muita gente fica vendo o que certas igrejas têm feito de maneira equivocada, tentando manipular dinheiro, manipular o tempo, manipular o interesse das pessoas em troca de favores, e acham que isso é novo, mas não é. E o mais triste é que o nosso coração, quando não está convicto dessa vocação pra essa natureza, que foi manifesto em Cristo Jesus, ele tem que ser manifesto em nós, que esse é o objetivo, a gente pode, ainda que de outras formas mais sutis, tentar comprar o favor de Deus da mesma maneira. Nós negociamos com Deus, nós nas nossas orações tentamos convencer Deus de que Ele precisa se converter à nossa vontade. E você e eu fazemos isso, quando a gente faz aquelas orações do tipo, não Deus, porque se o Senhor fizer isso por mim, aí eu vou fazer determinada coisa. Se você está tentando convencer Deus, de que Ele tem que se converter a você, para que você se converta a Ele, você está tentando comprar o favor de Deus. E a Escritura cita um caso específico aqui, que mexe no livro, que está em Atos, capítulo 8, verso 9, e diante. Esse texto descreve o movimento dos apóstolos, em pregar e anunciar o Evangelho, até que eles fizeram com que o Evangelho alcançasse uma pessoa que já possuía interesses específicos em usufruir do poder de Deus, sem necessariamente se relacionar com Deus. Deus diz assim, Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, e insinuando ser ele uma grande personalidade, ao qual todos davam o ouvido, do menor ao maior, dizendo, Este homem é o poder de Deus, chamado Grande Poder. Aderiram a ele, porque havia muitos, porque havia muitos, os iludindo mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. E o próprio Simão abraçou a fé, e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, ele extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Então, de repente, este texto descreve exatamente o contato de Filipe, e de alguns outros irmãos, com um homem que queria um relacionamento com o poder, e queria um relacionamento com aquilo que tinha a aparência de resolver os problemas. Aquilo que podia trazer para ele, então, a libidação. Aquele homem é o homem do grande poder. Aquele homem é o homem subido, o homem que consegue envolver, até mesmo sobrenatural, para fazer acontecer o que ele está buscando. O próprio texto já começa dizendo que ele era só um mágico. Ele trapaceava, ele usava truques para tentar convencer as pessoas do poder que ele dizia que tinha. Este homem, o mais legal, é que quando ele tromba com os discípulos, ele percebe que aquilo que os discípulos têm é muito mais valioso do que aquilo que ele tem. Porque é de verdade. E o texto aqui mesmo afirmou que ele ficou, assim, extasiado com sinais e grandes milagres praticados. No versículo 14 em diante agora, a gente vai ver uma narração um pouco diferente. A gente vai ver sobre como, embora este cara estava extasiado com a manifestação de milagres e sinais, ainda não havia ocorrido na vida das pessoas uma manifestação do poder do Espírito Santo, ou da forma que nós conhecemos nos dias de hoje, essa manifestação de dons que fosse visível. Então, o poder de Deus não estava associado a dons triviais, segundo aqueles que a gente lê na Escritura, que nós vamos falar depois do 1 Coríntios, capítulo 12. Eram outros dons que estavam sendo vistos que foi o que atraiu esse homem. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. E então eles impunham as mãos e recebiam estes do Espírito Santo. Olha que coisa curiosa. Como pode, então, essa turma, estes cristãos, ao se deparar com a história de Simão, Simão que era o cara que tinha a aparência, mas a essência não era verdadeira, trombar com pessoas que não haviam recebido de maneira visível ainda este dom do Espírito Santo, mas ainda assim, viviam em milagres e grandes sinais a ponto de convencê-los de que aquilo era verdade. Eu estou citando essas coisas, irmãos, porque quando nós falamos de dons, quando nós falamos agora dessa manifestação carismática de Deus, ou seja, tudo que Ele coloca na nossa vida para que essa graça passe por nós e possa alcançar a um dos outros, por mais que a gente valorize as coisas externas, por mais que a gente valorize essas coisas que podem ser medidas, que podem ser controladas, aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida é sem medida. Vai além do que aquilo que pode ser visto, vai além do que aquilo que pode ser apenas percebido. Chega até a parecer contraditório como esse homem foi atraído por sinais e milagres que aquele povo ainda não havia recebido do Espírito Santo na forma externa. Era óbvio que tudo o que aconteceu foi através do poder do Espírito Santo. Mas esse externo, essa manifestação onde os homens, então, com a imposição de mãos manifestavam de maneira visível, o Espírito que agora habitava deles, só vai acontecer quando chega Pedro e João ali, né? Continuando, verso 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhe dinheiro, propondo, concedem também a mim esse poder para que sobre quem eu impuser as mãos, recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roca ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em pé de amargura e laço de iniquidade. Irmãos, a palavra que mais chama atenção aqui para mim é exatamente o julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Virando mais algumas páginas aí da sua Bíblia, a gente vai para Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, vem falar do dilema das naturezas, sobre como nós vivendo agora nessa natureza carnal, cremos numa natureza espiritual gerada em Cristo e então sobre como essa graça, esse favor de Deus por nós, nos desobriga de sermos escravos da nossa própria natureza, da nossa própria inclinação, do nosso próprio caráter. Mas por fé nós podemos viver a manifestação do caráter de Cristo em nós, de fé em fé, de modo que onde abunda o pecado superabunde a graça. E Paulo ainda bem falando, ah, então já que onde abunda o pecado superabunda a graça, então eu vou pecar mais para ter mais graça? Não, do jeito que não. não é disso que o texto está dizendo. Porque está dizendo que a gente não poderia crucificar a Cristo uma segunda vez, uma vez que isso chegou ao nosso entendimento, nós temos uma responsabilidade. Mas tudo isso, para mim, se encerra de uma maneira gloriosa no verso 22, no capítulo 6, que diz assim, nós falamos sobre natureza, não é irmãos? E a grande crise era a comparação daquilo que é a nossa natureza, aquilo que é o nosso caráter com aquilo que é o caráter de Deus. E aqui o texto vem afirmando exatamente isso. Libertados para o pecado, transformados em servos de Deus, nós temos a possibilidade agora de encarnarmos essa nova natureza que tem um objetivo. E o objetivo é produzir fruto para a santificação que vai culminar a vida eterna. Tudo isso, mais uma vez, está em torno aqui da palavra dom. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o penúltimo texto de hoje, Efésios capítulo 4, que traça um paralelo entre o 1 Coríntios capítulo 12, que a gente vai ver em seguida, falando sobre essa manifestação do dom de Deus. O que eu diria é que no fundo, no fundo, se falamos de dons, de carismas, se falamos de manifestações sobrenaturais ou de qualquer outra natureza na vida do cristão, se isso verdadeiramente é pelo Espírito de Deus, nós temos que entender que é um objetivo. E o objetivo é que essa natureza de Deus gerada em nós, esse caráter transformado que agora vai ser visível, tem como objetivo a edificação da vida dos irmãos, a edificação da vida comunitária. Porque todos os dons não possuem sentido na individualidade. Por isso, irmãos, por mais que pareça difícil conviver com o outro, o maior problema de entender essa transformação de caráter e se tornar uma pessoa profundamente carismática, é se permitir ser usado por Deus na transformação pessoal em favor de um benefício coletivo. Isso é tão verdade que até mesmo o uso da palavra carisma se tornou diluída de acordo com a ideia de que é aquele que consegue atrair a si outras pessoas. O Silvio Santos é a pessoa mais carismática que eu conheço. Não tem como não gostar do Silvio Santos, você pode não gostar dos programas dele, mas ele é um cara legal. você não ouve falar de como ele trata os funcionários dele e você fica fã do cara. Você vê a Marisa puxando a peruca dele e ele não mandando ela embora porque ela é uma criança, você fica mais fã do cara. A pergunta é, será que ele está vivendo um personagem? Porque se ele está vivendo, esse cara é muito bom e ele tiver um Oscar. Porque ele está vivendo esse personagem há 50 anos na televisão? Ele acreditava. O que acontece é que aquilo que ele verdadeiramente é começou a ser mesclado com aquilo que as pessoas vêm dele. Ah, vamos ser o Silvio Santos? Não, nós estamos sendo chamados para sermos com Cristo. Que a nossa natureza, o nosso caráter seja confrontado com o caráter de Cristo e que as pessoas possam ser atraídas à nossa vida por verem nós as coisas que elas estão precisando verem Cristo. Porque Cristo escolheu o serviço de nós e em nenhum outro caráter. Por isso, não adianta a anunciação do Evangelho desprovida do testemunho, desprovida do engajamento da vida. Aqui, meus irmãos, em Efésio capítulo 4, a gente vai ver sobre como Paulo vai discorrer acerca dessa missão de cada um de nós que compreende que é cristão do converter uns aos outros para que essa natureza não apenas transforme o individual mas seja expressa no coletivo de maneira graciosa. E o paralelo que eu gostaria de fazer é sobre como essa convergência de natureza, essa convergência de vocação, esse chamado de Deus para nós aqui ele tem tudo a ver com aquilo que a gente vai ver depois que é o texto mais trivial dos dons que está lá em 1 Coríntios capítulo 12 que vai falar sobre a diversidade de dons. Eu quero tratar isso porque eu entendo uma coisa de qualquer dom que a gente poderia receber de qualquer carisma que poderia haver em nós não há nada mais valioso do que receber a vida em Cristo Jesus do que receber o entendimento de que tudo que Ele opera em nós é com um propósito específico e portanto independente do que você seja capaz de fazer no nome de Jesus se você não sabe para que está usando esse dom que recebeu isso é inútil. Se você se tornou um consumidor de espiritualidade e não uma pessoa que é um canal de bênção para a vida dos irmãos então você se tornou inútil. Você não é diferente do Simão Mágico você não é diferente daquele que tenta tapear o outro usando uma suposta espiritualidade porque a verdadeira espiritualidade é se permitir ser transformada à medida do caráter de Cristo e então usar de todos os métodos que Deus colocar naturais e sobrenaturais na nossa vida para que Ele seja glorificado e não nós mesmos. Então vamos começar daqui Efésios capítulo 4 Que texto parecido com aquela saltação que a gente leu lá de 2 Pedro capítulo 1 no primeiro dia Lá ele dizia eu, servo do Senhor que também pode ser compreendido como escravo do Senhor Lá também fala sobre uma vocação também fala sobre gente que entende que foi chamado para alguma coisa então não há novidade nenhuma provavelmente esses caras andaram muito juntos né, Paulo e Pedro verso 2 com toda a humildade e mansidão com longanimidade suportando-vos uns aos outros e amor irmãos esse é o chamado de Deus para nós o dom de Deus que é essa vida que vai transcender a nossa existência vai contaminar a vida daqueles que estão ao nosso redor e que vai levar não apenas cada um de nós à eternidade mas vai fazer com que o fruto que é decorrente dessa maneira de viver possa ecoar também na vida dos outros isso daí meus irmãos só existe no ambiente dessa humildade da mansidão e da longanimidade seria paciência humildade porque aquele que acha que é ainda não entendeu nada não, mas eu sou um bom cristão eu não consigo nem entender o conceito de um bom cristão porque um bom cristão seria uma pessoa que reconhece que é tudo médico de Cristo é porque ele é bom e eu não então se eu já afirmo que sou um bom cristão é porque eu não entendi a premissa logo do cara um bom cristão é uma pessoa que reconhece que não é digna do sacrifício de Jesus e agora com toda humildade como ela sabe que não é digna ela não considera os seus irmãos como indignos porque ela sabe onde é que aperta o carro conformados com o pecado a bandeira nenhuma já que Cristo está dizendo que eu não sou mais esse miserável porque ele está me olhando através do sangue de Jesus então eu vou viver conforme o que ele está dizendo que eu sou e não conforme que eu sinto e da mesma maneira nós vamos estimulando uns aos outros para que aprendam a pensar de uma forma ah, mas eu sou um miserável é isso mesmo mas Cristo está dizendo que ele está transformando homens e mulheres miseráveis em pessoas com caráter similar a de Cristo e os dons então irão se manifestar na nossa vida para que isso não se encerre em nós já falei isso em outras ocasiões mas se o propósito de Deus fosse a transformação do indivíduo era só nos matar leva a gente para o céu acabou os problemas como Deus insiste em nos manter vivos é porque muito provavelmente ele não está preocupado com a salvação do âmbito do indivíduo ele está mais interessado é na glorificação daquilo que é o caminho do reino de Deus através do indivíduo que ganhou entendimento do que veio a ser esse dom de Deus esse dom para a vida e para a salvação então não é sobre se salvar é sobre entender a impossibilidade de se salvar ser grato a Deus em humildade reconhecendo que a glória é toda dele e vivendo agora como Cristo viveu não para ser mas entendendo que Deus já disse você é então você acredita nele e isso então gera fruto na vida comunitária e outras pessoas vão sendo despertadas para esse modo de caminhar para essa necessidade de se portarem miseravelmente na presença de Deus e dizer Senhor se não for pela tua bondade não há esperança para mim e a gente vai se tratando aqui em uma comunidade dos santos onde a gente vai cuidando uns dos outros e dizendo agora você é uma mulher de Deus agora você é um homem de Deus não pelo que nós estamos vendo mas pelo que a palavra de Deus vai dizendo e como a nossa cultura o nosso caráter está sendo transformado a imagem de Cristo que está revelada para nós aqui na palavra então nós preferimos o que Deus diz que é verdade do que aquilo que os nossos olhos são capazes de perceber e vamos pressionando uns aos outros para que essa verdade seja encarnada não queremos espiritualizar as coisas da carne não queremos fazer coisas com a força do nosso braço e dizer que isso é uma vida espiritual o que você corrisse espiritualizar coisas carnais gera na sua vida um fardo tão insuportável de ser carregado que vai chegar uma hora que você vai espanar é viver de aparência daqui um pouco você não sai mais na rua porque essa rua não é espiritual porque a atitude das pessoas não é espiritual porque o carnaval não é espiritual porque tal comida não é espiritual gente, nós não temos problema com coisa não ser espiritual nós não temos o problema não deveríamos ter aliás nesse âmbito não espiritual é que o dom de Deus precisa ser visto esse dom da vida e como que nós vamos fazer isso? pegando então as coisas espirituais e encarnando elas para que elas sejam percebidas na nossa vivência então não é sobre como eu pareço espiritual é sobre como eu sendo espiritual pareço gente isso é um dos domes que a gente até vai falar nesse livro falar na língua dos homens a gente está sempre deslumbrado da língua dos anjos a gente sempre quer falar na língua que ninguém entende e não que isso não tem valor mas a gente não quer falar na língua dos homens então o ambiente é a humildade o ambiente é a mansidão ser manso não é ser cruxo ser manso não é ser colinente ser manso é não se deixar afetar pelas pressões da vida fazendo com que às vezes uma resposta rápida venha sobrepor aquilo que é a verdade da palavra de Deus em nós então nós temos que buscar isso aí eu até tatuei esse negócio que eu vou falar dos 5,22 né e aí eu tatuei 4 são 9 e os caras ficam me zoando é o tatuador ele fala assim por que você tatuou só 4 é os que você tem é os que você não tem aí eu falo assim não eu tatuei 4 mas eu vou tatuar os outros 5 pra lembrar que todos eu não tenho mesmo mas é uma meta ser perseguido sabe viver com mansidão com amor com domínio próprio por aí vai fomos chamados então pra humildade pra mansidão e a modernidade a paciência imagine que a paciência de Deus na sua vida agora tem o desafio de ser projetada pra vida dos outros só isso daí já muda a nossa forma de ser igreja porque nós não temos paciência uns com o outro imagina que Deus teria desistido de você quando você tropeçou pela milésima vez que deve ter sido há uns 30 anos atrás fácil e no entanto a gente não quer andar terceira ou quarta milha com o irmão então essa paciência tem que ser gerada em nós e o texto ainda termina o verso 2 suportando uns aos outros em amor esse suportar irmão é diferente do contexto contemporâneo que a gente lê a escritura também suportar não é aguentar não viu porque tem gente que acha que é isso suportar é dizer vou ter que aguentar essa pessoa eu suporto por amor do evangelho não o suportar é de dar suporte o do suportar é de viabilizar a oportunidade é diferente de aguentar porque aguentar no sentido de dizer ah eu sinceramente não faço a menor questão mas já que eu tenho que se suportar então vamos andar junto isso aí está muito mais ligado ao pecado de você não se envolver do que propriamente a responsabilidade de ser um agente de transformação na cultura então suportar é dar suporte suportar é ser aquele que vai prover todas as condições e vai esperar pacientemente até porque o processo de transformação é de Deus verso 3 esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz esse é o principal foco daqueles que dizem que receberam o dom de Deus o dom pra vida e que as vezes a gente não está percebendo não mas eu não tenho que manifestar uns hadukes espirituais vai sair poderes da minha mão irmão Deus dá poderes isso é um fato eu experimentei coisas sobrenaturais na minha vida que eu sei muito óbvio se eu fosse negar isso eu só não costumo falar sobre esses dons carismáticos porque depois de ter ouvido tantas coisas com o sobrenatural de Deus uma conclusão eu cheguei o que mudou a minha vida mesmo foi a palavra porque não adiantava nada experimentar o sobrenatural sem compreender o que Deus estava fazendo e as vezes a gente quer uma relação com o poder de Deus mas a gente não quer uma relação com aquilo que é na verdade mais importante ah, você está dizendo então que conhecer a palavra é mais importante que é uma relação com o poder de Deus irmãos a palavra é o poder de Deus é pela palavra que qualquer coisa acontece então vamos morar para curar vamos trazer uma palavra de sabedoria agora vamos minçar os dons aqui amém mas se tudo isso não passa pelo poder de Deus isso não tem sentido então nós precisamos nos esforçar diligentemente agora já o empenho para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz unidade do Espírito não é conivência da omissão não é aceitar o diferente dentro da perspectiva de que a gente não venha se chocar culturalmente falando muito pelo contrário unidade do Espírito é a gente colocar a palavra de Deus no centro daquilo que nós vamos viver é demarcar o campo que a gente vai jogar a bola antes de soltar a bola e a gente se pressionar em amor o máximo possível para que essa unidade ocorra para que a gente entenda que nós estamos todos sendo atraídos para Cristo para essa mudança e na verdade o vínculo dessa unidade o que vai unir a gente dentro desse propósito de ser parecido com Cristo é a paz essa paz também é descrita em outros trechos da escritura de maneira bem interessante outro texto que eu quero ler à noite que está em Mateus capítulo 10 e aqui eu citei também no primeiro dia os apóstolos enviados para pregar as pessoas e aí eles chegam numa casa e dizem a paz do Senhor saiu sobre essa casa Jesus curiosamente aponta e fala assim se não houver um homem que faça aquela casa então que a paz retorne para você porque a paz que eles estão dando ali do Senhor é a paz do Senhor que habita no indivíduo não é uma relação de alguém que ministra uma paz que lhe é desconhecida é a relação de alguém que vive na paz de Deus e compartilha essa destra de comunhão para com aquilo que está sendo agregado agora na jornada da fé aqui da mesma maneira gente o vínculo da paz ele só é possível se essa paz de Deus está em nós então esse dom de Deus que é a vida eterna esse dom de Deus que em tantas passagens da escritura a gente vai ver Jesus falar ele vai se manifestar de muitas formas mas o objetivo é um só o objetivo é fazer com que a gente esteja convergindo para uma só consciência uma unidade no Espírito que vai fazer com que as diferentes formas de trabalhar viver os nossos sonhos os nossos planos as nossas habilidades tudo isso colabora em um plano maior a igreja crescer não o reino de Deus se tornar visível entre os homens porque quem dá crescimento para a igreja é Deus a gente não tem que fazer nada aliás é até o contrário a gente tem que perceber às vezes o que nós estamos fazendo e está atrapalhando o crescimento da igreja porque para a igreja crescer você não tem que fazer nada você tem que às vezes parar de fazer porque nós estamos fazendo as coisas e está atrapalhando igual a qualquer organismo eu não preciso por exemplo anabolizar o meu filho para ele crescer eu poderia poderia só que quando você vai usar um processo anabólico você vai botar um esteroide lá no menino o que vai acontecer? lá na frente vai estourar alguma coisa cresceu fora de proporção a vida da igreja é a mesma coisa então o tempo todo nós precisamos pensar nessa unidade do espírito nesse vínculo da paz que precisa ser uma realidade na nossa vida verso 4 há somente um corpo e um espírito como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação há um só senhor uma só fé um só batismo um só Deus e o Pai de todos o qual é sobre todos age por meio de todos e está em todos verso 7 e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo por isso diz quando ele subiu as alturas levou o cativeiro o cativo do cativeiro concedeu os dons aos homens ora quer dizer que subiu o que quer dizer subiu se não que também havia descido até as regiões inferiores da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas e ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita valibilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro levados por todo o vento de doutrina pela artigo dos homens pela astúcia dos que induzem o erro mas seguindo a verdade em amor crescemos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo bem ajustado consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor irmãos quando fala aqui sobre essas vocações apóstolos profetas evangelistas pastores e mestres a nossa visão a respeito desses chamados de Deus para a vida de cada um de nós ela está tão corrompida ela está tão diluída naquilo que são as percepções do uso desses títulos nos dias de hoje que a gente às vezes está perdendo o foco no que Deus está querendo fazer com o dom do Espírito o dom que manifesta a salvação em nós através da nossa própria vida lembre-se que Paulo assim como Pedro começa a carta dizendo eu sou o servo de Deus eu sou o escravo de Deus ou aqui no caso eu sou o prisioneiro do Senhor o entendimento desses homens é que o chamado para o ministério não é um chamado onde você teria imposição sobre a vida de outras pessoas muito pelo contrário o maior é aquele que mais serve e é por isso que eles começam a se apresentar como o menor não tem ninguém na sociedade menor que o prisioneiro ou menor que o escravo e é assim que os apóstolos se apresentam escravo do Senhor em favor de toda a igreja aí se você olha esses cargos como alguns gostariam de chamar você vai ver que nós diluímos isso a ponto de perder o sentido porque afinal o que era o apóstolo se não uma pessoa que abrindo mão da sua vida tornou-se responsável pelo movimento das igrejas de Cristo a ponto de abrir mão até mesmo da sua da sua moradia fixa é o exemplo de Paulo é o exemplo de Pedro gente que não tinha mais absolutamente nada na vida se não cuidar das igrejas de Deus então quando alguém bate no peito para reivindicar um apostolado essa pessoa não entendeu foi nada essa pessoa não entendeu foi nada esses homens compreenderam essa vocação e vivem segundo ela ah mas o apóstolo então não é o maior é é o que mais serve tanto que se você for olhar a história dos apóstolos de Jesus você vai ver que o fim de todos eles é trágico e um que morreu mais de boa foi João escreveu o Apocalipse morreu de béria mas ainda assim um resíduo muito esquisito agora o resto tudo de maneira trágica ah foram pegos de surpresa não Pedro inclusive lá nas cartas de Pedro prediz a ideia de uma morte trágica e Jesus lá nos evangelhos falou a Pedro também Paulo então é pior ainda Paulo quando tem o seu chamado Deus já fala para ele assim eu vou mostrar para você o quanto convém sofrer para o meu irmão a piadinha que se fez a respeito disso é que apóstolo bom é apóstolo morto né então você vê um apóstolo vivo aí cuidado mas irmãos essa função do cuidar das igrejas talvez seja uma coisa que nunca acaba a gente não precisa bater no peito para dizer eu sou mas Deus está chamando gente para ser ser aqueles que cuidam que permitem que o dom de Deus que se manifesta em nós seja para o benefício coletivo agora que o maior entre nós seja o que mais serve mesmo e aí vai citando os outros né outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e mestres para que tudo isso? com vista do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a educação do próprio Cristo menos do que isso irmãos nós estamos fazendo errado abre agora lá em 1ª Coríntia capítulo 12 o texto que fala especificamente sobre esses dons os quais eu gostaria de reler com vocês né a luz desse entendimento de que aquele que tiver o dom mais poderoso se a gente pode dizer assim é aquele que tem a maior responsabilidade de ser certo e também o entendimento de que todo o dom dado por Deus é uma derivação desse dom maior que é o chamado para a salvação e isso não tem como fim o indivíduo isso tem como fim a vida comunitária portanto irmãos quando você vê alguém que tem um dom específico tem recebido da parte de Deus a capacidade de viver algo espiritual ou não isso traz consigo mais responsabilidade porque quando a gente é menino a gente não tem responsabilidade alguma para as questões da família e isso acontece na nossa caminhada do mesmo jeito que aconteceu no crescimento da nossa família quando a gente era criança a gente comia se alimentava participava de todas as refeições sem que nunca nos fosse cobrado absolutamente nada eu não posso levar meu filho por exemplo na pizzaria meu filho tem 6 anos aí a gente come e no final fala assim passa 12 pontos aí da pizza ele vai rir porque ele sabe que está implícito não fazer parte da família usufruir de tudo que está na mesa sem que isso tenha custo algum só que quando a gente cresce e a Marina me falou ontem a gente vai crescendo e deixando as coisas do menino para trás que agora não tem mais que falar com o menino pensar com o menino tem que pensar com gente grande como gente responsável começa a se tornar absurdo se a gente começar a comer pizza sem ajudar a pacacona ah você está falando de dinheiro não eu estou falando sobre assumir a responsabilidade por aquilo que a família é e todo dom lá para nós vai trazer exatamente esse despertar essa consciência aquilo que Deus quer estar e vai fazer na nossa vida tem como objetivo a edificação da comunidade a edificação da vida do irmão ontem a Marina falou ah olha para o lado e você tem a responsabilidade de ver Deus no irmão é verdade mas ao mesmo tempo você tem a responsabilidade de viabilizar esse Deus ser visto no irmão não é só uma coisa passiva porque se você projetar a expectativa na vida dele às vezes você pode matar ele Deus tem que ser visto nele assim como tem que ser visto em mim e eu estou trabalhando para que através do que você vê em mim eu também possa ver em você é uma atitude ativa não é uma coisa passiva diante da situação 1 Coríntios capítulo 12 começo a respeito dos nomes espirituais não quero irmãos que sejais ignorantes então Paulo está aqui trazendo luz não sejam ignorantes não se deslumbrem com a manifestação do sobrenatural sem que haja entre vocês entendimento do que está acontecendo sabeis que outrora quando eram gentios deixaves conduzidos aos ídolos mudos segundo é desviados essa referência aos ídolos aqui é uma coisa muito interessante porque qual que é a crise da relação de um fiel com um ídolo a gente fica assim ah é um falso deus irmãos o ídolo é o melhor deus que você vai conseguir achar sabe por que? porque ele ouve mas ele não escuta então você pode falar para ele que ele está sentado comigo né ele fala mas ele não diz nada então em cima da projeção daquilo que você quer ouvir desse ídolo você vai ouvir a melhor coisa que tem para você se curvar perante é um ídolo é uma imagem porque ela só se relaciona com você na projeção da expectativa ele nunca vai virar para você e falar que você não quer ouvir e ele vai ouvir tudo aquilo que você disse para dar a resposta que você quer ouvir ele vê tudo mas ele enxerga nada está lá de olhos abertos mas é indiferente Paulo está chamando a gente agora para não sermos mais viados com esse tipo de relação que pega nós estamos buscando aqui agora algo mais racional algo que vai ser traduzido não numa relação unilateral eu me relaciono com ele e ele não se relaciona comigo e portanto é a relação da conveniência não a manifestação do dom de Deus em nós traz possível responsabilidade responsabilidade para com o outro naquilo que é o objeto da manifestação desse dom mas mais do que isso da manifestação da compreensão do porquê que Deus está fazendo o que está fazendo através de mim verso 3 por isso vos faço compreender olha que legal está chamando a gente a compreensão de que ninguém fala pelo Espírito de Deus que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus ninguém que fala anátema a Jesus pode fazer isso pelo Espírito de Deus e continua por outro lado ninguém pode afirmar Senhor Jesus se não pelo Espírito Santo e aqui termina o parágrafo desse capítulo termina então o próximo assunto aqui é um parágrafo o que que Paulo está chamando a nossa atenção irmãos o mais importante da gente perceber é que a maior medida de que o Espírito Santo tem habitado em nós mais do que as demonstrações de poder é a capacidade de confessar Cristo como Senhor portanto não entre em crise ah eu queria ter uma experiência sobrenatural beleza essa Deus Deus vai te dar se ele quiser na hora de Deus ele faz o que ele quer mas o maior sinal da vida de cada um de nós que o Espírito Santo tem habitado em nós é a capacidade de chamar Jesus de Senhor porque ninguém genuinamente chama Jesus de Senhor se o Espírito não estiver nele e ninguém blasfema o nome do Senhor tendo o Espírito então nós já temos aqui um princípio extremamente simples e aí Paulo continua verso 4 ora os dons são diversos mas o Espírito é o mesmo então a manifestação do dom desse carisma irmão não é a coisa mais importante mas é o entendimento de que é um só o Espírito que está movendo esse nosso e se ele está movendo nós temos que saber duas coisas a primeira e mais importante é quem que as vezes a gente está tão desesperado para ter uma relação com Deus que a gente está esquecendo através de quem que Deus está fazendo já viu um cara que está pensando uma palavra de Deus vai ficar uma profeta irmão se Deus quer mandar um recado para você por que que ele vai falar através de mim não você é clarinho o nome de Deus você é uma mulher de Deus o nome de Deus o que que não é então nós podemos juntos custar uma direção de Deus mas eu acho que o que Deus tem que falar com você embora ele pode usar até a mula para ensinar o profeta ele tem que falar para você e quando a gente não entende isso a gente começa então a buscar o homem de Deus a mulher de Deus que se falasse da sua própria vontade vai ser um falso profeta entende essa turma por aí mais importante então o primeiro é quem da onde está vindo isso porque você mesmo não está buscando isso de Deus e o segundo é o pra que não o que como Deus vai falar até que não interessa se Deus já usou até mula para falar se Jesus falou e se a igreja se calasse as pedras iriam clamar então o como não interessa a pedra fala a mula fala qualquer um fala até a gente fala mas o pra que é importante qual é a conclusão que a gente tem quando a gente recebe alguma revelação da parte de Deus isso é algo que traz conversão no sentido que estamos convergindo para uma só verdade para uma só palavra para um só espírito ou isso é algo que está apenas tentando agradar a vontade do meu coração verso 5 também a diversidade nos serviços mas o Senhor é o mesmo e a diversidade nas realizações mas é o mesmo Deus a manifestação do espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso porque a uma é dada mediante o espírito palavra de sabedoria irmãos para que serve palavra de sabedoria mais legal um texto aqui que não fala nem sabedoria fala palavra de sabedoria a palavra é a encarnação de uma coisa espiritual traduzida num código que pode ser compreendido pelo outro que é a fala então essa palavra é para ser repartida o gnosticismo se tornou uma corrente muito perigosa nos primeiros anos do cristianismo quando tentaram anular a personalidade de Deus colocando Deus como a ideia de conhecimento e muitas pessoas tropeçaram exatamente nessa coisa tão simples de achar que o propósito máximo da fé em Cristo era se tornar sábio irmãos essa sabedoria que não se encarna e abençoa a comunidade não serve de nada o próprio Salomão que foi considerado segundo a escritura um homem mais sábio da sua geração diz que aquele que busca sabedoria atrai sobre si muitas dores porque a medida que ele foi sabendo e aquilo lá ficou maior do que ele conseguia repartir ele entrou foi angústia ele entrou foi numa depressão ele entrou numa crise existencial então nós estamos buscando o que irmãos palavra de sabedoria a sabedoria que se traduz em palavras ou só adquire conhecimento pra nós mesmos a outro segundo o mesmo espírito palavra do conhecimento qual a diferença entre conhecimento e sabedoria é uma coisa imensa o conhecimento é a experiência prática a sabedoria é aquela que já é consolidada ela é eterna então vai ter gente que vai ter a palavra pra vida e vai ter gente que vai ter a palavra para a eternidade como essas duas coisas precisam dar vida como a gente precisa o tempo todo tá conferindo por isso que a gente faz conferência né a igreja faz uma conferência e o povo fala assim ah pra que mais uma conferência a conferência é pra gente juntar e conferir se aquilo que você tá vivendo tá de acordo com aquilo que todos nós estão vivendo mas nós precisamos conferir se essa palavra né desse conhecimento dessa prática está de acordo com essa palavra de sabedoria por isso aquele que tem sabedoria sozinho não é nada ele depende do irmão que tem conhecimento e ainda vai citando outros aqui né é a outro com o mesmo espírito a fé por que a fé porque de que adianta saber se você não crê a fé é essa moeda mais valiosa naquilo que é a jornada com Cristo Jesus nem de sabedoria não precisa mas fé precisa muito você nunca vê Jesus falando assim a tua sabedoria te salvou o teu conhecimento te salvou só a fé e a outro com o mesmo espírito os dons de curar irmãos o dom de curar é uma coisa linda né aquelas coisas que todo mundo já sonhou em ter você já viu que a palavra fala de dom de curar fala de manifestação de cura né mas será que você já prestou atenção em quando esse dom de curar não funciona porque isso é o que sempre mais me intrigou o primeiro que não funciona é o curar a si mesmo né até Jesus citou isso aí quando falou que o profeta tinha honra a sua própria pátria ele diz assim médico cura a ti mesmo já era o provérbio judeu lá segundo Paulo com o espírito na carne tendo orado por pessoas tendo curado tanta gente ele sabia que o dom dele não era pra ele então porque que nós estamos buscando em Deus uma manifestação do espírito algo que vai fazer com que a nossa vida seja mais carismática achando que o propósito disso é a nossa própria vida não é não foi não é não é não é ou é pra isso ser manifestado do mundo ou então não tem sentido do espírito fazer algo prático com a nossa vida ah mas quando eu vou ser curado na comunhão a cura então acha muito bom ir com o dom de cura bom os domes de cura negocinho complicado eu já orei com tanta gente eu já orei com gente que foi curada e eu já orei com gente que não foi curada aí a conclusão que eu chego é assim se tiver esse dom de cura é basta né mas é dom de Deus porque uma coisa o seu não tem controle eu pelo menos perdi o medo de orar porque já que não sou eu que controlo mesmo então bora vamos orar a gente já orou por gente que teve a saúde restabelecida e a gente já orou por gente que morreu naquela semana e como é bom saber que essa manifestação do dom de Deus como era pra repartir ela em uma cura nos dois casos a cura chegou e quem morreu pra curar não tem mais problema nenhum pela maneira que recebeu a palavra que foi ministrada ali vou falar eu acho que a cura é maior que aquele que viveu então nós não temos crise da manifestação desse dom agora se eu tentar domesticar esse dom botar na coleira e dizer que eu sou a pessoa que é o habilitado por Deus pra ministrar o dom mas não tem que foi nada que os dons estão aí mas é pro outro não é pra mim então nós vamos orar nós vamos interceder nós vamos imporar dons uns sobre os outros nós vamos chorar juntos nós vamos clamar pra Deus mas é Deus que vai fazer continuando perdi aqui 10 né a outra operação de milagres a outra profecia a outra discernimento de espíritos a outra variedade de línguas e a outra capacidade de interpretá-las mas é um só espírito que realiza todas essas coisas distribuindo-as como de a praça a cada um individualmente irmãos operação de milagre o que é a operação de milagre? é bem amplo isso daqui né eu poderia listar dezenas de milagres que eu já presenciei sobrenaturais e naturais eu vou falar pra você às vezes os ordinários me surpreenderam mais do que os extraordinários porque é um milagre uma pessoa encontra a natureza e a inclinação da sua carne e dizer assim eu vou fazer aqui o que a palavra de Deus está dizendo esses são os fundamentais me constrangendo na vida mas Deus faz também o sobrenatural profecia o que é profecia? Paulo depois vai enfatizar tanto isso daqui dizendo que de todos os donos o que a gente deveria buscar mais urgentemente é o dono de profetizar e como a nossa relação é uma relação de consumo como que as pessoas projetam um negócio de profetizar né ah, tem um profeta aqui eu vou lá por quê? porque eu quero receber a palavra de Deus olha, você quer receber uma palavra de Deus a palavra de Deus está aqui porque se alguém trouxer alguma coisa que não está aqui é pós-profeta certo? então o que é um profeta? o profeta você pode olhar todo o antigo testamento você vai ver que é a mesma lógica ele vai pegar aqui o que é a vontade de Deus e explicar de maneira clara para o povo ele denuncia todo profeta da escritura é óbvio é redundante fala aquilo que todo mundo já sabe e não quer ouvir todo profeta é odiado você vê um profeta hoje que é aclamado diz com o filho tem alguma coisa errada Paulo disse que de todos os dons que a gente deveria buscar o dom de profetizar com certeza seria mais valioso e é exatamente isso que todo cristão foi chamado para fazer a gente tem um relacionamento uns com os outros e com a escritura para que essas coisas simples que vão entrando na nossa vida possam ser traduzidas de maneira simples e de uma maneira que denuncia também o pecado que denuncia a realidade que o mundo está distante de Deus na nossa maneira de viver todos nós fomos chamados para profetizar e profetizar irmãos é trazer a palavra de Deus a vontade de Deus ao respeito do povo para de pensar só no místico Deus faz o místico e mesmo em quando faz mas como eu falei duas coisas são importantes de se saber quem e por que como não como não interessa Deus fala do jeito que Ele quer ah então Deus está usando o leão beleza quem é Ele por que por que Deus não falou comigo isso tem que ser questionado irmãos nós somos profetas dentro da lógica que temos que levar uns aos outros Deus pode conversar uma pessoa natural e dar uma palavra pode Ele faz mas quando a gente não sabe viver essas coisas ordinárias a gente não vai ter nem sensibilidade para perceber o extraordinário e depois encerra falando da questão das línguas da capacidade de interpretá-las e como eu disse anteriormente é isso que Deus tem nos chamado para tentar viver não apenas se deslumbrar com falar coisas que as pessoas não entendem então se Deus tem te dado esse espírito desse dor não você é livre mas considera o que Paulo está dizendo como o fim é a edificação do corpo o mais importante nos nossos dias de falar em Deus eu acho tem sido falar em Deus homens tem sido falar em palavra compreensível aquilo que pode abençoar a vida do meu irmão é o carisma lá dos filhos santos que eu estou falando você pode não gostar dele mas você entende perfeitamente quais são os valores da vida daquele homem agora você recebeu da parte de Cristo uma vocação de um superior uma vocação de ser o representante de Deus na terra ser o filho de Deus misto ser aquele agora que abriu mão da sua iluminação para viver a encarnação do caráter de Cristo então como que todos os dons que tem sido colocados na sua vida que na verdade é um só esse dom para a vida eterna tem se manifestado na arrogância de tentar mostrar para a pessoa que você possuiu algum poder ou na humildade de manifestar nas pessoas alguma coisa que você entendeu que deve ser repartida para que ela abençoe também então isso vai fazer toda a diferença na nossa vida o último texto irmãos é aquele da nem a panique que já chega né quando Jesus cruza com a mulher samaritana no poço de Japó ele trova com a mulher lá você vê que o negócio já é meio armado ele despacha os discípulos a mulher aparece leva um susto porque ela foi em um horário que não era para ter ninguém e aí Jesus começa o diálogo ah me dá água para beber e aí a mulher no nosso fogo meio dia tirando água no poço e aí ela pergunta ela fala assim pô quem você acha que você é judeu que não pode falar com o samaritano porque a gente não é o povo digno quem você acha que você é para o outro diálogo e a resposta de Jesus é extraordinária ele diz assim se você soubesse quem eu sou e se você conhecesse o dom de Deus você me pediria água e eu te darei uma água que nunca mais em sua vida você não teria crescido irmãos é esse dom que nós temos recebido da parte de Deus que vai se manifestar de diversas formas mas que no final é apenas essa concluência a pergunta é se nós temos permitido que Deus seja glorificado na nossa vida a ponto de que essa sede esteja sendo extirpada de nós e seja também extirpada da vida das pessoas que estão a nosso pera traduzindo-se práticos como que nós estamos vivendo na expectativa do que eu posso obter da parte de Deus como a Mariana falou ontem ou compreendendo que nós estamos aqui recebendo de Deus é para repartir nenhum de nós tem o direito de carregar o fardo mais pesado do que pode suportar e o fardo não é apenas as suas dificuldades o fardo não é apenas as suas crises o fardo também é às vezes os seus dons está tudo no giro o dinheiro os seus sonhos tudo que não pode ser repartido para que a gente carregue junto não deveria nem ser levado tudo que não abençoa a família não deveria fazer parte da vida de nenhum de nós mas se tem havido dificuldade em cada um de nós de compreender essas coisas como nós precisamos de Deus como nós precisamos orar de mais vida comunitária para que a gente pare de pensar em si mesmo e comece a pensar em nós Deus não quer te salvar Deus quer salvar a gente nós e o desafio que seja gerado no nosso coração o mesmo sentimento que houve em tantos homens de Deus na escritura que as vezes a gente não presta atenção que as vezes a gente conhece a história dos feitos gloriosos mas a gente não presta atenção no amor um que mais nos chama atenção e que talvez todo mundo preste atenção na coisa errada é Moisés vocês lembram que Moisés fala de Moisés o que você pensa libertou o povo abriu o mar vermelho fez água brotar de pedra caiu maná no céu esse Moisés é o cara irmãos o grande mérito de Moisés para mim não é nenhuma dessas coisas sinceramente para mim é onde eu vejo Deus apertando Moisés até sair o caráter de Cristo que foi gerado naquele homem foi na hora que ele voltou lá do Monte Sinai e o Sinai estava fazendo uma micareta lá já tinha os abadá já estava tudo certo pensa num homem que ficou nervoso catou a tábua dos mandamentos e quebrou no chão se ferrou por causa disso e Deus falou assim você não vai entrar na terra prometida você vai ver mas você não vai entrar aí ele volta vai conversar com Deus Deus faz uma estilação da via para passar para ele Deus fala que ele não vai entrar na terra mas ali você vê como é que Deus tirou de Moisés a formação do caráter de Cristo Deus vira para Moisés e fala uma coisa se você conhece a escritura obviamente já lê o todo se você conhece você vai ver que parece uma pegadinha Deus fala assim Moisés vou matar esse contigo eu vou fazer igualzinho com Noé vou pegar você e a tua família e vou começar tudo de novo só que lá atrás quando aconteceu com Noé Deus falou que não ia fazer isso mais aí você fica assim pô mas o que Deus está falando você falou que não vai fazer o legal é que ele não fez mesmo então Deus não admitiu nada mas quando ele falou isso para Moisés ele falou assim vou matar esse povo e vamos começar do zero Moisés se coloca diante de Deus e fala as frases mais legais da vida dele ele diz assim Senhor é o teu povo esse povo é o teu povo então se for para tirar os meus irmãos da lista de ser o teu povo eu prefiro que o Senhor disse que o meu nome no livro da vida vocês imaginam Deus no céu fazendo bem da vitória falando assim agora ele entendeu agora ele entendeu e Deus por fim não possui o povo e a sua misericórdia ele se esteve em geração em geração tudo aquilo que aquele homem viveu e ouviu foi para que ele chegasse nessa conclusão e nós precisamos avaliar a nossa vida se nós estamos indo para a mesma conclusão os dons as manifestações de poder tudo que Deus vai permitir que a gente vive e experimente é para que um dia ele possa dizer agora meu filho entendeu ele entendeu que assim como Cristo não preferiu a sua vida mas preferiu a vida da família nós agora vamos fazer a escolha certa amém vamos lá Música Música Obrigado.